e aí galera como é que começou o dia de vocês aí nas estradas aí o meu começou assim é muita fila tudo parado mas graças a deus o dia foi bom uma jornada vencida mais um começo de semana aí né galera e que deus abençoe a nós aí nós todos aí desejei sucesso para todo mundo né com todas as dificuldades aí a gente não pode desistir nunca sonhar e acreditar né não que tudo será realizado acreditar em deus primeiramente e correr atrás dos objetivos um abração a todos aí nem liga se o banco de trás vira rave se eu já repeti várias vezes esse som daqui pras quatro é luz a janela vai tremer na rua toda desculpe minha lombra eu dou se a insônia pois quem dorme e sonha quem vive e realiza eu ela é bonita desculpe minha lombra eu dou se a insônia pois quem dorme e sonha quem vive e realiza essa porra toda de mim se pode esperar tudo menos isso que cê tá pensando agora em um resumo é muito mais que uma longa história pra contar é o sabor do desprazer e a hora a hora é como um beijo com gosto de vodka porque aprende cedo a fugir da lógica ter como maior medo a rotina metódica e vi que o segredo de uma vida só lhe dá é quebrar estatística deixa o mundo girar já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva em que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar a vida amedrontava mais do que a viela escura mas me provoca a loucura é só mais uma dádiva se o banco de trás vira rave se eu já repeti várias vezes esse som daqui pras quatro é luz a janela vai tremer na rua toda e depois que eu vou me encontrar desculpe minha lombra vou docear e sonha pois quem dorme e sonha quem vive e realiza eu elevo o nível do interesse desculpe minha lombra vou docear e sonha pois quem dorme e sonha quem vive e realiza